Música Gosto de mulher bonita E carinho a vontade Na vida não sou rei No amor sou majestade E quando mulher bonita Vem pedir o meu carinho Pra ela falo baixinho Meu amor, você que sabe Você que sabe Meu amor, você que sabe Por isso não me casei Pra viver na liberdade Macaúba é muito bom E tenho vitalidade Seja loira ou morena Meu amor, você que sabe Você que sabe Meu amor, você que sabe Sei que sabe Meu amor, você que sabe Sei que sabe Meu amor, você que sabe Sei que sabe Meu amor, você que sabe Gosto de mulher bonita De carinho à vontade Na vida não sou rei No amor sou majestade E quando mulher bonita Vem pedir o meu carinho Pra ela falo baixinho Meu amor, você que sabe Você que sabe Meu amor, você que sabe Por isso não me casei Pra viver na liberdade Macaúba é muito bom E tenho vitalidade Seja loira ou morena Meu amor, você que sabe Você que sabe Meu amor, você que sabe Sei que sabe Meu amor, você que sabe Sei que sabe Meu amor, você que sabe Sei que sabe Meu amor, você que sabe É um aplauso para o cor Quem eu amo está tão distante Talvez você nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem É uma carrua do cor As lágrimas molham meu rosto No pranto de saudade e dor Meu Deus, se eu tivesse ao menos Notícia do meu grande amor Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem É uma carrua do cor Quisera que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora Dentro do meu coração Não sei se está sozinha Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem.